Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pizza margherita. Eu não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas hoje é sexta-feira. E sexta-feira é o dia da pizza, né? Então hoje eu vou fazer uma pizza margherita, uma pizza tradicional italiana, da forma como é feito por lá. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de molho de tomate pra pizza, mussarela de búfala, manjericão e massa pra pizza. Eu vou começar abrindo a minha massa de pizza. Eu tô aqui com a minha massa fresca e se você quiser ver a receita da massa de pizza, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Eu vou abrir a minha massa em cima de uma forma de pizza, mas ao contrário. Eu vou abrir aqui em cima porque eu vou ter que colocar ela em cima da pedra refratária. Eu vou usar no meu forno a pedra refratária, que eu já mostrei pra vocês. Então eu vou montar a minha pizza aqui e aí eu tenho que passar em cima direto na pedra refratária. Então se eu puser aqui eu não consigo tirar. Vou começar untando aqui com farinha pra facilitar também na hora de eu tirar a minha massa. E aí é só você ir abrindo aqui a massa, ou se você preferir pode usar um rolo também que facilita. Bom, minha massa já tá aberta, então agora eu vou rechear a minha pizza. Como eu vou fazer uma pizza tradicional italiana, é diferente da pizza aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a pizza com muito recheio. Lá é diferente. É um molho de tomate bem gostoso, bem pedaçudo, nada muito líquido. E aí a mussarela assim despedaçada. Eu tô usando aqui a mussarela de búfala, pode ser também a mussarela italiana, mas é mais difícil de achar por aqui. Então eu vou usar a mussarela de búfala mesmo. Esse molho de tomate que eu tô usando eu já ensinei vocês a fazer. Então pra você ver a receita é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. E agora eu vou colocar o manjericão. O cheiro do manjericão é fantástico. Acho que, meu... Como eu já falei, essa combinação de tomate e mussarela e manjericão não tem o que falar, né? E vou finalizar com azeite de oliva extra virgem. E já era. Agora é só levar pro forno bem quente e deixar lá até derreter e a massa ficar crocante. Vamos lá. Muito gostosa essa pizza, a massa tá super crocante, cara, tá perfeita. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.